E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e o vídeo que vocês vão assistir agora é um corte do aulão que aconteceu na última quarta-feira. Eu divulguei aqui pelos vídeos, eu divulguei aqui pelo YouTube, pelo meu Facebook, pelo Discord. Então agora nós estamos fazendo aulões e esse é um corte de 10 minutos do último aulão, onde a gente abordou muitas questões do formato, dos decks, das decks, das coisas que podem vir a acontecer. Tiramos umas dúvidas da galera, foi bem legal. O aulão na íntegra está disponível no YouTube para todo mundo que for membro da categoria Pica das Galáxias ou de Ciclos do Reich, que são respectivamente a categoria de R$20 e R$8, que além de ganhar acesso a esse aulão, ganha também acesso ao grupo do WhatsApp. A galera que for Pica das Galáxias também ganha acesso ao próximo aulão, que vai ser gravado em agosto e a gente vai fazer esse conteúdo bem legal. Você pode participar ao vivo, tirar suas dúvidas, entender seus questionamentos e acho que essa fica uma maneira bem legal de conteúdo para todos vocês. Então eu estou trazendo aqui esse corte para vocês entenderem como é que funciona o aulão. Espero que isso seja o de vocês. Obrigado, bora lá. Então em relação aos cinco principais decks do formato, eu acredito que seja isso. E aí a gente vai te comentar um pouquinho sobre os outros. O Rick Ason Avalon, ele topou quatro, mais uma quantidade que é o Dragon Link. E eu acredito que ele seja um deck mais resolvidinho. Muito parecido com... Ele é um baita de um meio termo entre o Brand e o Dragon Link. Porque ele é um deck super explosivo, é um deck que não tem tanto espaço assim para deck card e é um deck que se foge para a gente trap. Mas ninguém está usando a gente trap, então o deck manda bem. O Punk Gold Pride. Mesma parada do Rick Ason. É um deckzão de combo let's go. Então acho que o Punk Gold Pride, o Manadium, o Super Heavy... Todos esses decks, eles são mega decks de combo que se a mesma dele passar, já era. É óbvio que o Rick Ason faz isso melhor do que esses outros decks, mas eles são decks que, cara... Como é que você explica esses caras chegarem aqui no Top Cut? Eles ganharam uma quantidade boa de dados. Eles fizeram uma quantidade boa de combo. Sabe? E foi isso aí, cara. Não tem grandes explicações. Não há... Às vezes a gente falha um pouco em tentar procurar uma genialidade enorme no combo. E muitas vezes, nessa genialidade enorme no combo, ela simplesmente não existe, cara. Ela simplesmente foi um cara que ganhou uns dados ali, não tomou uns shifter, quando tomava um shifter ele perdia. Coisas simples assim, sabe? É chato dizer isso, mas não é foda. O Labris, como eu já vinha dizendo, ele é um deck coitado do Labris, cara. Ele está muito sensível por causa das deck cards. Ao mesmo tempo, ele ainda é um dos decks que mais coloca em voga a questão dos Cosmic Cyclone. O Cosmic Cyclone, hoje, ele é a melhor deck card do formato, porque a maneira que o deck, o Labrinth, evoluiu pra virar um Eradicator Turbo, o Cosmic Cyclone é uma das únicas respostas plausíveis que você tem pra isso. Como assim, Rafael? A Lade do Labrinth, ela é um efeito basicamente que nem os Paleozoics, que quando eles ativavam no Grave, sabe? Ativa a Trap, abre o janel de tino do proponente, e se sua bonitinha não fizer nada, aí você ativa a Lade. Então, se sua bonitinha tiver uma Trap, primeiramente, pra triggar a Lade, pra acertar o vírus, e ele tiver o Cu-Clock na mão, se você tem um Cosmic Cyclone enchain a ativação da Trap, digamos, por exemplo, da Big Welcoming, essa Lade lá, o Labrinth não pode triggar. E o deck cada vez menos rodando Trap, tipo assim, cartas rosas, ativáveis, tipo, é... Planet Mint, Daruma, Daruma Cannon, esse tipo de Trap que você pode ativar, você ter esse Cosmic Cyclone troca muito bem. Ao mesmo tempo, você pensa, porra, então é só o Labrinth voltar a usar um monte de Trap, né? O problema é que não tem espaço, cara. Não tem espaço pra você usar defesa, pra você usar engenharia de Labrinth, usar consistência, e se proteger de toda essa outra porrada de casa que você vai tomar no formato. O vírus, ele tá aqui, não porque ele é... Os jogadores de Labrinth são todos maldosos e adoram tirar a mão do oponente. Ele tá aqui porque ele é a única resposta possível pra um formato completamente, acidentalmente voltado pras Power Spells, sabe? E aí o Cosmic é a melhor resposta pra isso, e o Cosmic ser a melhor resposta pra isso é também o que coloca em xeque o Labrinth que ser o melhor deck. Porque o Labrinth, ele tá meio amarrado nessa situação. Ele precisa usar o Erradicator, ele precisa ir pras guilds covardonas de Erradicator, ele precisa se propor a fazer isso. Só que tá todo mundo com o Cosmic. Todo mundo com o Ashe, o Sheetra meio chato também. Fica delicado, sabe? Fora as vezes que você vai pra play de Erradicator e fica sem falar nenhum de Labrinth, né? Porque é uma outra questão muito delicada. Mas se você não for pra essa play, fudeu. Você perde o jogo mesmo sem ir pra essa play. Isso aí é chato pra caramba. O Vankish Soul, ele é um deck que eu acredito que muito dele era baseado no fator surpresa e na matchup dele ia ser bem boa contra o Kashira. Só que a matchup dele é muito ruim contra todos os decks que vêm se desenvolvendo no formato que não são o Kashira. Cara, esse Vankish Soul contra a deck de Hannick, meu Deus do céu, cara, a matchup é desesperadora, cara. Parece que é Yu-Gi-Oh! de um lado só, tá ligado? E aí você vê vários jogadores, não indo pro Hannick, mas indo pro Pearl, que tem uma premissa muito semelhante. Não tem o que fazer, cara. Você até tem um deck que é absurdo contra a Kashi, mas, cara, se você simplesmente não cair contra a Kashi, o que você faz? E é por isso que o Vankish Soul, ele não tá performando tão bem, mesmo que as tag cards do formato basicamente não afetem ele, cara. O principal deck do formato Kashira é partíssimo do Vankish Soul. Só que todos os outros possíveis combatentes ao Kashira, que são tão fortes, tão fortes contra o Vankish Soul, que não tem o que fazer. Que simplesmente fica à mercê disso dar certo. Por isso que eu só iria pro Vankish Soul, pra um evento, aonde eu soubesse que, pô, a Kashi é pra caralho, sabe? O deck é meio justão demais, mano, esquisito. Mas enfim, agora sobre as tag cards. Como é que eu vim falando das hand traps? A Ashe e a Impermanence são as únicas hand traps que você vai querer ter, com certeza, no seu main deck, se você não é uma deck que puder pagar pelas hand traps. Porque a gente tá num formato super aberto, e elas são as únicas cartas que trocam bem. O Impermanence... Puta card, né, cara? Aí, você perde um pouquinho do Veiler, por exemplo. Vamos colocar a perspectiva. O Branded pode muito bem dar a Open pro Alubra na Drawn e Standby. O Kashira, as restrives são super medianas contra o Kashira, porque ele simplesmente pode ter comprado a carta que te pune. O cara desce o Unicórnio, você dá um Veiler no Unicórnio e ele comprou a Teosis. Você foi muito punido por ativar uma carta de Yu-Gi-Oh! Sabe? Tipo, chato. Todos os decks aqui, eles são super tranquilos de punir cartas como o Veiler e tal. O Shifter, qualquer deck que puder usar, vale a pena. O Draw caiu muito. O Bicho, já falei sobre ele na perspectiva do Dragão. Eu acho que o Nibiru, ele é uma carta que tá tendo cada vez mais... Cada vez mais espaço no formato. É aquela velha teoria do quanto pior, melhor. Quanto pior o Nibiru, menos as pessoas jogam ao redor dele. E o deck que antes era a segunda força do formato, que é o Hunnic Twin Sprite, caiu. Como ele caiu, e ele era o deck que melhor jogava ao redor de Nibiru, esse Nibiru vem muito, muito forte. O problema é, quais decks podem realmente usar esse Nibiru? É isso que tem que levar em consideração. O Kashira, por exemplo, não pode usar Nibiru, cara. Não tem como. E aí, isso tem que levar em consideração se vale a pena. A dinâmica do Cosmic, que eu já expliquei com o Lighting Storm, do porquê que eu acho que vale mais ou menos usar o Cosmic nessa perspectiva. E o Fyder Duster, cara, é um bom one-off. A gente ainda acha que é válido. O Dark World of No More, ele é o melhor Board Breaker do jogo, mas os decks estão tentando cada vez mais separar as interações, e ainda mais com o formato em lance. Então, eu acho que esse Dark World of No More, ele vai acabar sendo reduzido a side deck. Diferentemente, por exemplo, do Book of Moon. O Book of Moon, ele não exige um commitment tão grande quanto o Dark World of No More. E se você comprar ele do primeiro, você é só certa. E tudo bem. Sabe? Tipo, você não precisa comprar ele só no Gunseco, onde ele vai ser só o único esperança e tal. O Book of Moon, ele tende a resolver mais os problemas, por ser mais... Por mais que ele seja mais fraco, ele é mais interessante. O que é muito uma perspectiva semelhante também, que eu acho que muitos de vocês vão até se perguntar, por que que tá todo mundo usando Dark Role? Porque cada vez mais é Iblee no formato. A presença da Iblee e dos decks de fazer Iblee, os decks de, sei lá, colocar bicho na mesa do Caxira, explicam muito o porquê que o Dark Role é melhor, porque ele limpa a mesa nesse cenário. O que também pode ser muito bem pago com o uso do Lingurible na extra deck. Só que o problema do Lingurible é que tem decks que não podem pagar esse Lingurible. O Branded não pode usar o Lingurible, por exemplo. Porque se ele usa o Lingurible, ele não pode mais fazer a Branded Fusion. Caxira não pode usar o Lingurible, porque, porra, o monstro continua ali na mesa te impedindo de jogar de Caxira. Agora, se o seu deck puder usar, acho factível que você procure um espaço pelo Lingurible. O Talents e o Trust. Eu acho que o Trust caiu um pouquinho. A gente tem um formato muito mais com negates aqui acontecendo, então eu acho que o Trust caiu. Você precisa das respostas mais imediatamente. O Talents, puta carta de Yu-Gi-Oh! E o Firmidem Lens já conversou. Pra finalizar, o Vírus, sei lá, dá pra banir essa carta, por favor? E o Iveline Match é a última tag que eu quis separar aqui pra conversar, porque com a galera se propondo cada vez mais a separar as interações e com o Caxira cada vez mais sendo um deck que basicamente deu uma porrada de power spell, o Iveline Match vai ter uma finalidade muito boa, que é, cara, o Caxira vai setar os Book of Mons, ele vai setar os Firmidem Lens. E aí, o seu Iveline Match, ele não só troca com essas cartas, mas ele troca também com as techs, o que não acontecia quando eu tinha Hand Trap. Por isso que eu achava que não valia a pena usar o Iveline Match naquele estado atual do jogo. Hoje, o Iveline Match pode sim ser uma boa saída quanto a gente for vendo a galera indo pra essa solução das power spells. Acho que isso leva em consideração. Agora que a gente tá com 15 minutinhos do aulão ainda, vocês querem perguntar sobre mais alguma tech card, mais alguma coisa? É isso aí, esse foi o corte, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o conteúdo na íntegra tá disponível no YouTube, por exemplo, dessa categoria pequenas galáxias e discípulos do Reich. Você pode procurar aqui pelo próprio YouTube pra virar membro, é bem legal e ajuda bastante o canal, além de poder ganhar e garantir o acesso aos próximos aulões. Fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu de ter aqui, dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu, falou.